É, já vi como é o nosso governo. Jornalismo de péssima qualidade, dispara da Tena sobre concorrência. O Brasil Urgente, desta sexta-feira de 29, contou com o momento de desabafo de indireta de José Luiz da Tena. O polêmico apresentador falou sobre a cobertura do caso Redan, jovem que morreu após ser assaltada em São Paulo nas outras emissoras. A âncora interrompeu uma reportagem para falar sobre sua revolta em ver outro canal mostrando imagens na prisão do assassinato de fama exclusiva, sendo que ele supostamente havia dado a gravação em primeira mão do início do noticiário. Eu não gosto de coisa mal feita. No começo do programa, eu dei essa reportagem no momento em que eu dei era exclusivo. Quem faz jornalismo errado tem que pagar por isso. Bota a reportagem que eu tenho aqui, que eu dei no começo do programa, que era exclusivo, porque ninguém tinha dado. Agora estão soltando a mesma reportagem como exclusiva, afirmou. Isso é jornalismo de péssima qualidade, mal feita. Põe a reportagem aí para provar que não é exclusivo. Isso aqui é jornalismo de verdade, finalizou em tom de desabafo. Isso aqui é jornalismo de verdade.